Leva o mundo e não voa 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 Mas esse cara tem a língua solta Na minha porta ele musicou Ai, cara, que tá ali na fronteira Ouvindo rádio a minha carta de amor Dizendo que eu falo comente Papel, papai, não presente Dizendo que há um vestido Leva o mundo e não voa Me espera, não vem e não vai comigo Eu quero ver nossos filhos Eu sou professor Se não fazer uma conta de amor Leva o mundo e não voa 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 Mas esse cara tem a língua solta Na minha porta ele musicou Lá lá em casa, me dá a minha porta Ouvindo rádio a minha carta de amor Dizendo que eu falo comente Papel, papai, não presente Dizendo que há um vestido Eu vou fora Eu vou fora Me espera, não vem e não voa por mim Eu quero ver nossos filhos Eu sou professor Me ensinou Fazer uma conta de amor Leva o mundo e não voa 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 Leva o mundo e não voa